Black Mirror é uma série sobre a tecnologia moderna e como essa tecnologia pode mudar as nossas vidas. Mas se a gente conseguir trollar essa tecnologia, o que acontece? Vamos fazer um experimento aqui. Você dá o seu like agora, antes de assistir ao vídeo, e eu vou tentar entender como isso dá um nó na cabeça do robozinho do Youtube, se isso realmente faz alguma diferença e aí eu conto pra vocês no próximo vídeo. Ah, outra coisa, no vídeo anterior eu falei sobre as camisetas da Red Buggy, e é claro que vocês são muito rápidos, e já saiu o ganhador do brinde, e o pessoal lá gostou tanto do resultado do vídeo que eles decidiram dar agora 15% de desconto nas compras de um produto Red Buggy. No final desse vídeo eu explico como foi e eu conto quem foi o ganhador. E pra quem não sabe o que é Black Mirror, lá vou usar metade desse vídeo pra explicar. Eu sei que vocês adoram essas minhas explicações mais complexas. Black Mirror é uma série de ficção científica com uma pitada de terror criada por Charlie Broker para o canal britânico Channel 4 que surpreendeu todo mundo. O seu conteúdo era algo incrivelmente moderno que conversava sobre tecnologia diretamente com o público que usa essa tecnologia em tempo real. A primeira temporada foi lançada em dezembro de 2011 e a segunda temporada em fevereiro de 2013, as duas com apenas três episódios cada, algo comum nas séries britânicas. Ou seja, Charlie Broker, o criador, teve pelo menos dois anos para desenvolver seis episódios, um período de tempo bastante generoso e tranquilo para um roteirista poder pensar com calma na história, nos enredos, para ter uma dedicação especial com aquele produto. E essa dedicação foi a base para o sucesso de Black Mirror, que teve ainda um quarto episódio, um especial de Natal que foi ao ar em dezembro de 2014, praticamente dois anos depois da segunda temporada. Ou seja, Charlie Broker trabalhou em sete episódios durante um período de quase quatro anos. Eram contos fantásticos sobre como as nossas memórias poderão ser usadas contra nós no dia a dia, coisa que já acontece quando a gente expõe as nossas vidas nas redes sociais. Ou como somos espectadores do caos e alimentamos esse caos com as nossas curiosidades mórbidas, ou como precisamos nos estabelecer nas redes sociais para nos sentirmos melhores com os nossos pares e para nos sentirmos mais vivos. Um ou outro episódio viajava mais para tocar o terror sobre a possível revolta das máquinas que pode vir a acontecer num futuro distópico, mas a base principal da série era fazer uma crítica social feroz sobre como o ser humano usa a tecnologia e como a tecnologia pode nos afetar com os smartphones onipresentes, a internet das coisas ou como o nosso tempo atual é instável e como o futuro tende a ser bem estranho. Eis que com o fim da série no Channel 4 aparece a Netflix que oferece um caminhão de dinheiro para o Charlie Broker desenvolver doze novos episódios exclusivos. E é nesse ponto que começam os problemas. Provavelmente Charlie Broker não tinha tantas boas ideias para continuar a fazer Black Mirror, e produzir doze episódios no período de um ano, como era a oferta inicial da Netflix e que depois se transformou em dois, é um processo de criação bem diferente do que produzir sete episódios no período de quatro anos. A terceira temporada de Black Mirror, apesar de ter uma qualidade e um cuidado de produção maior do que as temporadas originais, tendeu a deixar de lado a crítica social e a análise do comportamento do ser humano para se transformar em uma lenda imaginação com histórias de terror e fantasia com o tema tecnologia. Dos seis novos episódios da terceira temporada, dois ainda faziam o seu melhor, que é oferecer a tal reflexão sobre como nós interagimos com os outros seres humanos e com os aparelhos que agora fazem parte do nosso dia a dia, conectados ou não na internet. Mas os outros quatro ofereciam nada mais do que uma brincadeira de adivinhação, elucubrações sobre o futuro e sobre como a tecnologia poderá um dia se voltar contra nós, um conteúdo bem mais frio e menos pessoal. Parecia que Charlie Broker tinha colocado sua identidade de lado para se tornar uma mistura de Stephen King com Philip K. Dick. Não que isso tenha sido a pior coisa do mundo. Não. Black Mirror continua uma boa série, mas O Caminhão de Dinheiro deixou o tema principal da série redundante e nos faz refletir que menos episódios seriam bem melhor do que mais episódios. E agora a quarta temporada de Black Mirror tem basicamente o mesmo problema da temporada anterior. A produção é incrivelmente detalhada, capaz de jogar o espectador naquele futuro distópico, com lugares interessantes, sob o contexto da alta tecnologia. Mas os personagens não conseguem ser devidamente desenvolvidos e acabam presos em situações óbvias e não tão criativas que vão decepcionar o espectador mais exigente. Fiquei com a impressão de que o futuro imaginado por Charlie Broker se limita a três contextos. Mentes que ficam presas dentro de simulações, a completa substituição da escolha pessoal por inteligência artificial e a falta de privacidade por conta da vigilância cada vez maior que existe no mundo moderno. Agora deixa eu comentar episódio por episódio dessa quarta temporada do melhor pro pior. Arcangel. Uma história de uma mãe solteira que usa um sistema experimental que consiste em implantar um chip na cabeça da sua filha para que ela possa ter acesso a todas as informações que a menina recebe e com direito a filtrar e retirar as informações que possam ser ruins, além de monitorar a criança 24 horas por dia. Esse é o episódio mais emocional da quarta temporada e é aquele que nos faz pensar qual o limite de um pai para monitorar o próprio filho e como isso poderá afetar as pessoas no futuro. Dirigido por Jodie Foster, Arcangel oferece uma reflexão maior do que qualquer um dos outros episódios dessa nova temporada de Black Mirror. Crocodile. Depois de uma noite regada a drogas e bebidas, um casal atropela e matam um ciclista. Em vez de chamarem a polícia eles decidem se livrar do corpo e a vida segue. Com o tempo cada um dos dois foi para um lado, a mulher se casou e tem uma vida tranquila e eis que o cara reaparece e o assunto do atropelamento volta e a mulher agora precisa tomar uma nova decisão. Esse episódio explora o quão longe uma pessoa pode chegar para proteger a sua reputação e como a tecnologia poderá evitar a ocultação dos nossos segredos. O comportamento da personagem principal é incoerente, tem uma mudança completa de caráter da personagem principal entre a primeira e a última cena e isso pode incomodar. Mas se você gosta de violência, esse será o seu episódio preferido. Hang The DJ, um episódio romântico que explora o relacionamento moderno através de aplicativos. Aqui não é a pessoa que escolhe o parceiro, é o aplicativo que cria um encontro e que dá uma data de validade para o relacionamento e que depois que essa validade acaba oferece um novo parceiro e assim por diante até que a pessoa encontre o seu par perfeito. O enredo é sobre um casal que em um desses encontros percebe que eles foram feitos um para o outro, mesmo que o prazo de validade diga o contrário. É um episódio bonitinho, mas que não explora nada além dos encontros e convivência e não se aprofunda nos personagens, a gente não sabe do que eles gostam, quem são suas famílias, onde eles trabalham, quem é realmente cada um deles. Apesar do enredo meio óbvio, ainda assim é fofo, tem um plot twist e vai ser o episódio preferido da galerinha que assiste a Netflix. E o SS Callister? Existe nessa história um game em que a mente das pessoas é jogada pra dentro dele, e aqui no caso o jogo é um simulador de Star Trek. As pessoas podem ser o Capitão Kirk, o Spock ou a Uhura, e viver isso dentro de uma realidade virtual que o jogo oferece. Acontece que o controlador do jogo coloca as pessoas contra a sua vontade nele. É o episódio mais longo da temporada, com uma hora e dezesseis minutos, com um tema que pode ser bastante cansativo e pouco produtivo, que parece mesmo um episódio de Além da Imaginação, mas que é Black Mirror. Os fãs de Star Trek vão se sentir felizes, os fãs de suspense vão se sentir entediados. Metalhead Um grupo de pessoas precisa invadir um galpão e roubar alguma coisa misteriosa e de repente surge um cão robô motherfucker imparável que passa o resto do episódio a perseguir implacavelmente a única sobrevivente do grupo. Apesar de ter um bom ritmo e uma boa dose de suspense e ser apresentado em preto e branco, o que dá um efeito visual bem legal, é outro episódio com uma ideia óbvia e pouco criativa que não oferece ao espectador nenhuma reflexão sobre o futuro. Steven Spielberg entregou a mesma história em 1971 no filme Encurralado com muito mais profundidade. Black Museum Parece que o Charlie Broker tinha algumas histórias na mão que juntas não davam um episódio completo e ele não sabia o que fazer com elas, então num momento de pouca criatividade ele decidiu inventar um único enredo que se aproveitasse dessas histórias sem que ele precisasse a jogar no lixo. Uma garota descobre um museu no meio do nada, que tem uma coleção incrível de inovações tecnológicas que foram usadas para cometer crimes, e o curador do museu decide convidar a garota para conhecer algumas dessas peças. Uma é um aparelhinho que faz a pessoa sentir o que a outra pessoa sente, a outra é um troço que implanta a consciência de outra pessoa na sua cabeça, e a última é uma projeção holográfica que permite que os visitantes do museu possam eletrocutar um condenado eternamente. Para quem realmente gosta de Black Mirror esse episódio tem várias referências aos episódios anteriores, desta e de outras temporadas, mas tirando esse prazer Black Museum é um episódio MUITO ruim, tão ruim que me fez ter a certeza de que a criatividade do Charlie Broker está chegando ao fim. Eu espero que alguém chegue pra ele e sugira que ele contrate novos criadores para novos episódios. Essa vai ser a única maneira de Black Mirror se manter viva. A tecnologia te assusta ou você nem pensa nisso? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. O Pedro Henrique foi o primeiro a encontrar o logotipo do Nerd Rabugento entre as camisetas da Red Buggy e em breve a Red Buggy vai entrar em contato com ele para mandar o brinde. E como eu disse no começo desse vídeo, eles gostaram tanto do resultado dessa brincadeira que eles estenderam e aumentaram o desconto para quem comprar um produto Red Buggy. O link da loja está na descrição do vídeo. O desconto agora é de 15% e é válido até o dia 12 de janeiro de 2018. Basta colocar o cupom RABUGENTO na hora da compra e receber o seu desconto. E é isso, e obrigado a todos que participaram dessa brincadeira. Para produzir esse vídeo eu precisei consumir a série, e isso demanda um tempo, assim como demanda um tempo para escrever o roteiro, para gravar, para editar, e eu faço tudo isso sozinho. Mentira, eu não faço isso sozinho, eu faço isso com a ajuda dos rabugentos que me apoiam no Apoia-se. Sem eles eu não poderia despender tanto tempo para o canal, e cada pequeno apoio ajuda muito. E você também pode ser um desses rabugentos, entre no Apoia-se e faça parte, seja VIP nos grupos do WhatsApp do Nerd Rabugento e concorra a brindes, isso não é para qualquer um.